Eu ainda busquei roteirista um bom tempo, não achei ninguém, porque a gente que é da área sabe a dificuldade que é achar roteiristas e que tem um pensamento parecido com o seu, e aí a Lina me deu esse toque, falou lá, senta e escreve essa história, tá na sua cabeça. Foi tão libertador isso, porque eu sempre tive um bloqueio, eu nunca fui boa aluna, né? Então, assim, meu português é horroroso e eu sempre achei que se eu fosse me aventurar no texto, ia ser uma vergonha narrativa. E aí, voltando também àquele produtor italiano, não interessa se tem erro de português ou não interessa, o que eu quero dizer, qual é o meu sentimento ali, né? E aí, quando eu me apropriei do roteiro do Como Nossos Pais, foi uma experiência tão interessante, que agora o meu próximo filme, que a temática nem é explicitamente da feminina, o protagonista é o homem, mas eu assumi o roteiro também. E é uma sensação de puro prazer, porque é o oposto do sexo de filmagem, tem uma solidão, que não é uma solidão, né? A solidão do escritor, que os personagens começam a falar, as situações nascem. Eu adoro dirigir ator, eu adoro imaginar cenas, então, a minha forma de escrever, na verdade, é como se eu fosse assim, o que eu estou enxergando é a respiração da personagem, eu já vou colocando aquele sentimento ali. Não que depois a filmagem seja exatamente essa, mas tem um sentimento registrado em palavras, que é muito difícil, porque como é que você transforma audiovisual no papel, né? É uma contradição, é muito complicado isso. Foi difícil? Foi difícil isso, mudando essa escrita sólida. Não, é totalmente orgânica, é puro prazer. Assim, realmente, eu estou num momento ali fechada na minha sala, não quero que ninguém entre. É muito bom, recomendo também.